Quem é Pentecostal, dá um glória aí! Maldesceu o anjo Maldesceu a eleve Aquele dia aposso Eu sou só de sangue Como chama de fogo Pra trazer de novo No meio do fogo Maldesceu o anjo Maldesceu o anjo Aí ele veio Pra aquele dia aposso Eu sou só de sangue Quando chama de fogo Pra trazer de novo No meio do fogo Escuta o barulho de anjo na terra Gostada na fã Carregada de pão Passa aí no meio da queita Portando esse laço Que está aí no meio do fogo Tá revelando o trabalho E ouvindo o que estavam fazendo Para lhe matar Mas hoje ele desceu Eu escuto barulho de anjo na terra Gostada na fã Carregada de pão No meio da queita Eu gosto desse laço Que está aí no meio do fogo Papá revelando o trabalho E ouvindo o que estava fazendo Para lhe matar Mas hoje ele desceu Eu escuto barulho Olha aí minha filha O barulho da terra Vamos! Vamos! Ele bateu no vento O barulho da terra O barulho da terra Ele bateu no vento Ele bateu no vento